Tu ainda tens amigos no livro? Ou largaste o partido e ponto final? Ah, alguns homens e algumas mulheres muito inteligentes, amáveis, interessantes e com uma ótica verdadeiramente útil para contribuir para a política. Já está tão politicamente correta, não está? Que é para não dizer, não, odeio-os a todos. Não os odeio, não os odeio. Mas ainda ficou lá algum ano? Há um ou outro ainda. Já não falas com o Rui? Há um ou outro. Já não falas com o Rui de todo? Ou tem umas conversas de vez em quando? Eu, eu, eu aí, eu ando verdadeiramente a evitar encontrar-me com ele. Especialmente porque eu não faço a menor ideia qual vai ser a minha atitude. Isso era ótimo. Eu tenho medo do que me vai acontecer quando eu vi. Eu tenho medo do que me vai suceder. Portanto, é melhor não. Nunca mais te cruzaste. Uns anos. Isso acho que anda, 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 anda melhor. Eu tenho medo do que me levar.